... Babes já convidou o Veveta pro aniversário dela. Eu quero bater três quartos. É o quê? É pra ter três quartos. E eu já lhe falei direto de reformar aqui, mas eu tô gostando do 15, então pronto, não achei ruim. Vai o quê? Trazer uma grande reforma no 15, aí tá reclamando agora. Sim, gente, Babes já convidou o Veveta pra aniversário dela, né, em outubro. É brilho, viu, amor? O tema... Ou confundi com o meu, que é em setembro. Ou em outubro, que também já tem tema, né? Você, filho. Eu vou pegar roupa de brilho. Eu vou pegar o cigarro toda brilhada. Eu amo brilho, como não é um brilho. Não, porque eu já amo brilho, eu amo um brilho. Entendeu? Eton brilha. Vai falar, ah, cê é gay. É eu ali. Eton brilha muito mesmo. Ela vai pegar a roupa pra mostrar ao povo. Eu tenho certeza que ela vai pegar o rosto inteiro, que ela tá comprando a roupa. Já comprou roupa? Já comprou roupa pra você mostrar, viu, menina? Oi? Ela não vai mostrar nada, ela quer mostrar a mão ali, a bagulha. Pessoal, eu peguei ainda. Pessoal, eu peguei ainda. Oi? Tu saiu de lá que hora tu acertou onde tu mora? Migo, eu acordei de 5 horas, saí de lá às 6h20. De barreira? Sim, de barreira. Aí de barreira eu fui pro Aracy. Sim. Por que eu não corro cedo? Só que é o único carro que tem. Cê é longe, mulher. Só que tem um carro só, é? Só que não. Tem... Ah, os carros só... Ó, o único carro que sai tarde eu vou vir. Tem 6 horas. Vem tudo 5 horas. Eita. Pra Serrinha? Não, pra Aracy. Ah, de barreira para Aracy. De... Tem uns que é tarde que você acha de qualquer hora. Eita, mulher, que luta. Olha lá, luta. Meu Deus. Aí eu fui e o povo. Pior as mulheres, filha. Que tira a bolsa da família. Vixe, tá igual a plena. A plena é uma luta. Aham. Tira a bolsa da família, tem que acordar 5 horas. Eita, pra tirar a bicicola, né? A plena, quando manda a Cécia, fica uma luta. Pra tirar o quê? 4 horas. Pra atualizar o quê? O quadrasto da bolsa da família. Vamos ter que acordar 4 horas, 5 horas. Pra pegar o carro, pra vir pra fila. Não é luta, filha. Eu fui muito. Quando eu tirava o auxílio, eu tenho que ir pra fila. Aí quando eu era pra ficar gratidão, eu ia pra fila 5 horas. E não tem, irmão. E aí o quê? E aí o quê? E aí... Não, mulher. E aí só... Só abria 9 horas. Teu auxílio bloqueou, foi? Bloqueou, sim. Bloqueou, sim. Por quê, bebê? Não sei. Ele bloqueou. Por quê ficou famoso? Porque ele morava... Porque ele morava só, cara. Porque ficou famoso. Ah. Olha. Famoso. Aí... Ele morava só. Aí tem que atualizar o quadrasto. Tudo isso. O quadrasto não foi? Tu mora só mais teu pai. Mano, meu pai, meu madrasto, meu... O bebê tem que atualizar o quadrasto muito. O quadrasto, moleque. Aí era uma labuta, atualizava, filha. Tinha vezes que nem... Dava uma burocracia pra tirar o dinheiro. Tu tem um cachatei? Tenho. Eu tinha um cachatei, né? Quando eu tirava os filhos. Agora eu não tiro mais. Tu foi remover o app. Remover o app. É o quê? Era outro. Era um auxílio. Tu tirava a conta, né, velho? Eu não sei. Tu ganhava? Eu ganhei a rata boa assim. Eu ganhei a rica, filha. Quando? Eita. Era quase 100. Aí mudou pra ti. Eu ganhei a rata de um com os homens, né? Era um... Uma mulher... Gostava comigo. Gostava pro maço, filha. Tinha que... Eles tem que se bancar, né? Tinha que me dar, filha. Uma vez essa dessa aqui. Eu vou... Dá pra outra, filha. Tu acha, Fábio? O que tu acha? Ai, me bloquearam o auxílio da bichinha. Me bloquearam o auxílio da bichinha. Que nem dava por macho, filha. Brincadeira. E ela tem uma capa na cara de sapeca, né? De sapequinha. Ai, tá cara. Eu sou bem... Eu sou moça. Uma moça direita. Entendeu? Tu beija quando é pras fechas ou é mesmo? Fico beba, filha. Beija. Ô, filha. Amigo, eu nem ligo pra beijar. Quando eu começo a beber, filha. Queria beber, queria ficar louca. Ih, não procura ninguém.